A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E a Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Bom, nós estamos nesse final de ano aqui na Escola Amaral, escola de natação, uma das mais tradicionais de Curitiba, para falar com o Fernando e dizer para vocês da importância que foi esse ano, né, Fernando? Esse ano, 2012, foi um ano muito bacana. A gente pôde acompanhar aí nas matérias bebês, crianças, adultos, pessoal com maior idade, todo mundo nessa onda crescente que está de atividade física, as pessoas cada vez mais conscientes da importância. E isso possibilita as pessoas terem uma vida mais feliz e mais saudável. Então, esse é o nosso desejo de final de ano, que as pessoas possam ter um 2013, com muita saúde e muita felicidade, praticando a sua atividade física preferida. E quando a gente fala de atividade física, todos sabem que a natação é uma das mais completas. Tanto que tem gente que não gosta muito da academia de musculação, de aeróbico. Se vier para a natação, você está fazendo tudo isso de uma forma diferente e do jeito que você gosta. O que você aconselha, já que o mundo não acabou, o que você aconselha para as pessoas que não estão se mexendo, que comeram muito nesse Natal, estão comendo muito nesse Natal, ano novo? É, se as pessoas estão vendo essa matéria, que o Alexandre falou que vai ao ar depois do dia 21, é porque o mundo não acabou, né? E as pessoas têm que aproveitar justamente esse momento para planejar um novo ano, uma nova vida, uma vida mais ativa, mais saudável. E o importante é que elas façam atividade física que proporcione prazer, um ambiente saudável, com muitos amigos. Então, dentre elas, a gente cita a natação, a hidroginástica. A gente destaca a natação porque é uma atividade que a pessoa pode praticar ao longo de toda a vida, né? Então, são pouquíssimas restrições. Então, a gente considera as atividades aquáticas um presente para a vida inteira. Então, tá aí, ó. Eu acho que é isso, né, Fernandão? Feliz Natal pra você. Um 2013. É, um 2013. Com muita saúde. Com muita saúde, muita água, muita natação. Na escola de natação Amaral. Um abraço, valeu, tudo de bom pra você. Obrigado. Faça a melhor escolha. Premium ASEC Lavanderias e Tinturaria. Lavagem a seco e úmido. Coletas e entregas sob consulta. Vestuário, edredom e cobertores. Tapetes e cortinas. Lavagem e hidratação de couro. E SOS Costura. Tingimento especializado. Premium ASEC Lavanderias. Visconde de Nacarum, 371 Centro. Em frente à rua 24 horas. E Nicarágua, 461 Bacajeri. Processo ecologicamente correto. 3322-0092. Pura Essência Farmácia de Manipulação. Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população. Preparando produtos de forma adequada e segura. Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba. Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas. Pura Essência. Bateu e Mercês. A verdadeira fórmula para levar saúde até você. A Just Ads Express traz para o Brasil American Marketing Templates. Produtos de propaganda norte-americano. Mais rápidos, mais baratos e de excelente qualidade. Acesse justads.com.br. MISCILAN. MISCILAN. A melhor maneira de ir mais longe.